O horizonte nos separa Há cinco oceanos entre nós Mas o teu amor faz descer o céu Transbordar os mares Mas o teu amor faz descer o céu A gravidade nos afasta Há mais que um mundo inteiro entre nós Mas o teu amor faz rasgar o véu Me chama de filho Mas o teu amor faz rasgar o véu O teu amor cruzou terra, céu e mar Só pra me abraçar Só pra me abraçar Pra sempre vou cantar Nossa canção de amor A cruz que era o meu lugar Tomou Tuas mãos no lugar das minhas Teus pés no lugar dos meus Mas hoje a cruz está vazia O nosso amor Venceu 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 O teu amor O teu amor cruzou terra, céu e mar Só pra me abraçar Só pra me abraçar Pra sempre vou cantar Nossa canção de amor A cruz que era o meu lugar Tomou tuas mãos no lugar das minhas Teus pés no lugar dos meus Mas hoje a cruz está vazia O nosso amor venceu Venceu O nosso amor venceu O nosso amor venceu